Senhor presidente, senhoras e senhores, nós tivemos ontem, deputada Jandira, a divulgação do novo Atlas da Violência, o mapa da violência no Brasil com os dados referentes ao ano de 2017. Senhoras e senhores, é estarecedor olhar esse mapa da violência e ver as medidas tomadas por esse governo de forma tão inconsequente e irresponsável. Nós tivemos mais de 65 mil homicídios em 2017. Se neste plenário a hegemonia dos deputados e deputadas é de população branca, no número de mortos, mais de sete em cada dez assassinados são negros. Mais de 70% dos homicídios no Brasil cometidos por armas de fogo, para ver a irresponsabilidade do decreto das armas desse presidente. Em relação às mulheres, senhoras e senhores, deputadas, um dado assustador, 13 mulheres assassinadas por dia. E entre elas, deputada, muito rapidamente, o aumento das mulheres assassinadas se dá fundamentalmente, deputados, dentro de casa. Um aumento de 25% de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa, maior do que o número de mulheres assassinadas fora de casa. O que mostra, de forma cabal, que a ideia de que ter uma arma em casa não protege a família, não protege as mulheres. Os números são números impressionantes. 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. De 15 a 24 anos, mais de 50% das causas mortes das pessoas é por homicídio, é morte matada. Então a gente está perdendo a população negra, a população jovem e uma violência brutal contra as mulheres. É isso que diz o mapa da violência e é o contrário do entendimento desse governo, de forma tão irresponsável, de querer liberar arma para todo mundo, que vai piorar muito um quadro já tão dramático. Obrigado, presidente.